A série Sniper Elite vem aprimorando esse lado Splinter Cell a cada novo jogo, né? E agora, no Sniper Elite 5, os caras eles alcançaram um outro nível. Vamos ver isso. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Sniper Elite 5 e vou falar especificamente sobre o Stealth de Sniper Elite 5. Essa é uma mecânica que vem sendo aprimorada na franquia desde Sniper Elite 3, já que em Sniper Elite 1945 e Sniper Elite V2, o Stealth era meio que deixado de lado. Quem jogou sabe aí. Em Sniper Elite 3, essa mecânica retrabalhada ficou muito boa. E aí na sequência veio Sniper Elite 4 que elevou ainda mais o padrão e agora a gente chega aqui no Sniper Elite 5 com um aprimoramento ainda maior nesse aspecto. Então já fique esperto aí porque eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso mas antes, claro, se inscreve aqui nesse canal pra poder não perder absolutamente nada caso você seja novo por aqui, né? Porque aqui você encontra os melhores vídeos sobre essa franquia, beleza? Conteúdo de qualidade, de fã pra fã. Já peço desculpas aqui pela minha voz, minha garganta não tá lá muito boa mas vamos que vamos porque sabe como é, né? O show não pode parar. Então senhores, recentemente a Rebellion postou no canal oficial deles um vídeo explicando melhor como é que o Stealth de Sniper Elite 5 foi planejado. Esse vídeo é basicamente um compilado de informações da equipe de desenvolvimento e do consultor militar do projeto. É um vídeo bem interessante, né? A Rebellion, ela tem feito um excelente trabalho na divulgação desse jogo. Eles sabem que Sniper Elite ainda não tem o mesmo alcance que um Splinter Cell ou que um Ghost Recon e muito disso se deve ao fato de muitas pessoas não conhecerem o jogo. Sniper Elite sempre ficou ali no underground, né? As pessoas que conhecem geralmente gostam bastante mas também não são muitas. E aí a gente tem uma gama enorme de pessoas que conhecem o jogo porém só conhecem de nome mesmo. A gente pergunta, e aí, você conhece Sniper Elite? O cara fala, ah, é aquele jogo lá em terceira pessoa da segunda guerra? Eu conheço, eu conheço. Mas muito provavelmente o cara nunca nem jogou. No máximo ele viu um trailer ou viu uma gameplay, sabe? Mas jogar mesmo, provavelmente não. Só que aí os caras da Rebellion, eles estão focados em apresentar esse game nos mínimos detalhes para que essas pessoas que ainda não deram uma chance ao jogo para que elas possam experimentar. E inclusive a estratégia de levar o jogo para o Game Pass eu acho que é muito interessante nesse sentido. Se eles querem que mais pessoas conheçam a franquia eu acho que eles estão indo para o lado certo, né? Porque muita gente vai conhecer agora. Então a Rebellion tem postado alguns desses mini documentários inclusive eu até trouxe um aqui sobre um deles que foi esse aqui o link vai estar aqui no card para você assistir caso não tenha visto também. Então confere lá porque vale a pena. Então vamos lá. Esse novo mini documentário, ele ganhou o nome de A Arte do Stealth e aqui a gente mais uma vez confere todo o cuidado que a desenvolvedora tem tido com esse jogo. No último vídeo a gente viu que eles tinham capturado detalhadamente cada elemento através da fotogrametria. Aqui a gente já vê uma outra coisa. A gente vê uma entrevista pequena com o Paul B.Diz que é o consultor militar do game, né? E que tem a missão de evitar algumas gafes, digamos assim que a própria Rebellion já cometeu em jogos anteriores. Para vocês terem uma ideia, eles trocaram datas de batalhas importantes como a confusão que fizeram misturando o Cerco de Tobruk e a batalha de Gazala em Sniper Elite 3. Eu falei sobre isso também no vídeo que eu fiz sobre Sniper Elite 3. Teve também aquela de colocar o Carl Fairburn para começar o Sniper Elite 3 com uma M1 Garand quando na verdade esse fuzil nem fazia parte da campanha do deserto. A arma certa seria o Springfield, né? E por aí vai. Enfim, foram várias as gafes da Rebellion e talvez por isso eles fizeram questão de trazer um bom consultor dessa vez. Para vocês terem uma ideia, esse Pope Diz, ele trabalhou em Jason Bourne e em 1917, que são dois filmes excelentes. Ele já fez trabalhos para TV também, para séries e tudo mais. Então acho que não precisa falar mais nada, né? Esse cara realmente tem a manha. E foi, claro, um grande acerto da Rebellion trazer esse cara como consultor. Só que aí o trabalho do cara como consultor impressionou tanto que ele acabou sendo convidado para poder fazer a captura de movimento do Carl Fairburn. O que faz total sentido, porque no Sniper Elite 5 o protagonista ganhou vários novos movimentos, né? Novos modos de abate. E ter um cara desse nível de experiência garante muito a autenticidade desses movimentos. O próprio Paul confirmou isso durante uma entrevista no SET, né? Abre aspas aqui para ele. Aliás, por falar em novos modos de abate, é bom lembrar também que agora a gente tem várias possibilidades de furtividade, né? A gente tem os abates corpo a corpo letais, com facas, baionetas e outros. A gente tem os abates corpo a corpo não letais, que é uma novidade, né? O que já abre um leque considerável de possibilidades aqui. Mas ainda tem os abates furtivos letais com arma de fogo. E os não letais também, que é uma outra novidade, com armas de fogo, porém com munições específicas, né? Não letais. Ou seja, é um verdadeiro paraíso para quem curte aí uns abates furtivos. Vai ter muita opção. E aí, toda essa variedade de opções de abate está totalmente alinhada com a proposta inicial do jogo de dar o máximo possível de opções aos jogadores, para que eles possam fazer ali as missões das mais variadas formas. Isso contribui também para a imersão, que é um outro foco dos desenvolvedores, beleza? Nitidamente existe essa preocupação em trazer um jogo superior em todos os aspectos aos outros jogos da franquia. Vocês perceberam isso? E lógico que quem tem muito a ganhar com isso somos nós, os fãs de Sniper Elite, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando disso tudo. Se vocês pretendem jogar o Sniper Elite 5, ele já está chegando aí. Aguarda aí que a gente vai fazer absolutamente tudo aqui nesse game. Vou trazer bastante conteúdo sobre ele. Então fica ligado aí. Siga-me aí no Instagram e no Twitter para poder ter mais informações sobre Sniper Elite 5. E se quiser ajudar ainda mais com esse projeto e ganhar vários benefícios por aqui no canal, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.